Oi gente! Nós temos uma super novidade pra vocês Nós quatro vamos fazer encontrinhos É! Gente, lá no Shopping Nova América no dia 17 de setembro Qual horário? As duas horas da tarde Na loja contém um grama É! E vai ter o piso E vai ter brinde E vai ter comitinha E vai ter muita foto E vai ter a gente Que é a melhor parte É, gente Ó, quero ver vocês lá, hein Aqui do pessoal do Rio de Janeiro Por favor, compareçam Vai ter comida, gente Ah, é perto do metrô? Tem ônibus, metrô É super fácil de chegar Eu não sei, eu não conheço E é porque não sabe eu não sou daqui Gente, só sei que vai ter comida Se você vai ter comida eu tô lá Gente, por favor, compareça Que a gente quer conhecer todos vocês pessoalmente Por favor, vai ser demais Vai ser super divertido Então se você for Se tá pensando aí Comenta aqui embaixo Que a gente quer saber Nós criamos um evento no Facebook Então se você for É só confirmar a presença O link vai estar no box de informações E aqui em cima no card Chega Não dá pra botar Não dá pra link no Facebook e no Youtube Merda, não sabia Ai, Facebook e Youtube Tem que ser mais amiguinho Isso, gente Esperamos vocês lá Estamos muito ansiosas Sim, compareçam Por favor Por favor Amor de Deus Vai ser legal Um beijo Tchau Tchau Eu disse que a gente tá gravando Só queria saber esse negócio Peraí, volta Pegando Você tá querendo pegar o foto do seu cabelo Que nem naquela era Vai pegar o áudio Vocês tão me ouvindo? Acho que ela tá Quero sempre parar assim Eu só tô sendo abraçada Ai, peraí, vem cá É que eu não tô abraçando ninguém Eu sou antissocial Uou! Não, pulei aqui Vão fingir ali, amigas Nós somos muito legadas A gente pode querer só Tô olhando pra mim Nem tô olhando pra lente Olá, tudo bom com você? Eu não paro de falar A Bia não tá aparecendo Eu não sei editar, tá? Só pra dar uma geral Então tá, a gente pode fazer Vai ter um encontrinho Aonde? No RJ? Em que lugar? Aqui, ó Cada uma fala uma palavra, então